Naufraguei Quando você me deixou Sem nau, sem vela ou caravela No meio dessa tempestade Solucei o sol da água No ritmo das costas Desejei o mal de ontem De costa a costa De costa a costa E sorri quando me lembrei Que a este bordo Teu olhar noroeste Era o princípio do fim Impedindo de seguir As pegadas que um dia eu vi Na superfície azul dos seus olhos Na superfície azul dos seus olhos Me joga e salva vidas Tenho pressa Vida a cortar Embora o tempo não Diga que não Me joga e salva vidas Tenho pressa Vida a cortar Embora o tempo não Diga que não Diga que não Que a este bordo Que a este bordo Teu olhar noroeste Vida a cortar Embora o tempo não Diga que não Me joga e salva vidas Tenho pressa Vida a cortar Embora o tempo não Diga que não Diga que não Diga que não